Boa noite, bem-vindo a mais um programa debatendo o direito e hoje falaremos sobre a audiência de custódia e os crimes de tortura e maus tratos e para falar sobre este tema contaremos com a presença do doutor Liceomar Fernandes da Silva. Seja bem-vindo ao programa doutor, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Boa noite doutor Tênio, o prazer é meu, é um prazer estar aqui à disposição dos senhores, vamos debater o direito nesta noite, estaremos sempre pronto para debater com o senhor, com a doutora Larissa e doutor Rafael, estamos aqui à disposição. E eu cumprimento meus pares de bancada, doutora Larissa Coimbra, doutor Rafael Zardini, boa noite e vamos aos debates. Doutor Liceomar, com relação à audiência de custódia no Brasil, quando é que surgiu esse instrumento, essa opção de audiência? Pois bem, é interessante a gente voltar no tempo para falar um pouco sobre a introdução da audiência de custódia no Brasil. É certo que, através da resolução 273 do CNJ, em 2015, iniciou-se a fazer, a realizar essas audiências de custódia. Mas, para isso acontecer, nós temos que voltar um pouco antes, na emenda constitucional número 45, onde ali estabeleceu-se aquela excrescência do chamado, nós dizemos que aquela lei que não é nem constitucional, nem lei ordinária ou lei complementar, chamadas supralegais. Então, ou infraconstitucional, alguns doutrinadores definem dessa forma. Mas, o importante é que, trouxe para dentro do nosso ordenamento jurídico, através dos pactos internacionais, São José da Costa Rica, e também o que nós chamamos de, essas situações legais, elas somente permaneceram, permitiram com que a audiência de custódia se realizasse. Mas, é importante lembrar, doutores, que essa audiência, ela se instalou de forma tardia no Brasil, porque em todos, a maioria dos países já, com o que nós dizemos assim, civilizados, ou o que nós podemos dizer, mais evoluído no direito penal, no direito constitucional, já se faziam as audiências de custódia. Inclusive, dizem-se que, né, tem um estudo que foi até uma pressão, né, dos países sul-americanos, em cima do CNJ, ou em cima, de uma certa forma, nos legisladores brasileiros, para que nós começássemos a fazer essas audiências de custódia no Brasil. Mas, ela tem origem exatamente em pactos internacionais que foram inseridos no nosso sistema legal. Ok. A audiência de custódia, ela é considerada uma política pública? Pois bem, doutora, é interessante que nós estudamos isso, porque a política pública, ela é um conjunto de ações, né, de ações voltada, de uma certa forma, dos entes públicos, seja federado, estadual ou municipal, voltada a atender necessidades de um povo, de uma população ou de um segmento. E, de uma certa forma, quando nós olhamos a audiência de custódia, nós temos que observá-la, não só no aspecto criminal, mas no reflexo que ela traz para a sociedade. É muito interessante essa discussão hoje, que a gente traz ela mais para a chamada da corruptela, dos direitos constitucionais ou das políticas públicas, né? Porque, quando nós paramos para observar a relevância dela, talvez nós não imaginamos a situação que ela alcança. Porque nós observamos, principalmente, essa questão da efetividade dela, essa busca da efetividade, porque quando nós temos, de um lado, um caso, por exemplo, de maus-tratos, ou um caso de tortura, né? E essa tortura era praticada cotidianamente na vida do cidadão brasileiro, nós partimos exatamente para aquilo que eu digo. e enxergar a audiência de custódia no microsistema, é claro, voltado para as políticas públicas, dentro da chamada corruptela das políticas públicas. Então, de uma certa forma, hoje, nós entendemos que ela está, sim, de uma forma inserida nesse contexto de políticas públicas, sim. Obrigada. Doutor Silmar, o doutor, por óbvio, tem contato com outros magistrados, com delegados, advogados, defensores públicos. Como que cada uma dessas categorias, elas veem a audiência de custódia? Nós sabemos que alguns policiais, alguns delegados não veem essa audiência com bons olhos, né? Como é que é a percepção de cada uma dessas classes na sua opinião, na sua visão, na sua percepção? O doutor Rafael gosta de mexer no calo principal, né, doutor Rafael? O doutor Rafael, a pergunta do senhor é muito boa, muito interessante. Parabenizo por ela. E o que nós observamos nesse chamado sistema de justiça? Quando nós, assim, denominamos sistema de justiça, nós incluímos aí o Poder Judiciário, o Ministério Público, as Seguranças Públicas, né? Ou seja, de uma certa forma, todos esses atores estão envolvidos no chamado sistema de justiça. É muito interessante essa pergunta do senhor, porque o que nós mais observamos que no decorrer, principalmente quando falou em audiência de custódia no Brasil, nós observamos uma reação, uma reatividade desses órgãos, né, tanto do Poder Judiciário, quanto do Ministério Público, da polícia, então, de forma repulsiva. E o que nós observamos, principalmente, que essa forma repulsiva desses órgãos, ou desses atores, chamados atores do sistema de justiça, repercutiu na sociedade, fazendo com que a sociedade também tivesse uma repulsa sobre a audiência de custódia. Nós observamos, em um primeiro momento, aqueles lobbies, nós não podemos falar nem de lobby a longo, ou de uma forma mais abrangente, mas podemos dizer de estrito senso, em que foi feito algumas considerações de que aquilo ali era para soltar bandido. A gente ouviu, estou falando numa linguagem realmente, não muito técnica, mas numa linguagem que a gente ouvia, entre aspas, olha, audiência de custódia para soltar bandido. E foi isso, de uma certa forma, que esses principais atores procuraram incutir na cabeça da sociedade, da população, que, às vezes, via... e aquilo nós estávamos vivendo exatamente num tempo de grande escalada criminal no país, onde observávamos que cada dia mais, com o aumento da criminalidade e com essa informação trazida pelos atores, de que aquele tipo de audiência estaria nada mais fazendo do que para colocar bandido na rua, isso fez com que a sociedade também causasse uma certa repulsa a essa ideia da audiência de custódia. Então, doutor Rafael, só para concluindo a sua pergunta, respondendo a sua pergunta, nós tivemos, sim, um não reconhecimento agradável por esses chamados órgãos, esses chamados atores do sistema de justiça, tanto pelo Ministério Público, tanto pelo Poder Judiciário, eu até mesmo como juiz, eu presenciei isso muito, colegas debatendo isso de forma negativa. A polícia também, eu participei de vários encontros, inclusive, fui um dos juízes designados pelo Tribunal de Justiça para, à época, participar de uma comissão que tinha exatamente a finalidade de discutir a audiência de custódia no estado de Goiás, e eu pude ver isso de perto. Eu me lembro que eu, basicamente, eu e um colega só ficamos isolados naquele meio ali, naquela primeira reunião onde se instalou essa comissão, mas eu acredito que, com o passar do tempo, a sociedade foi vendo melhor como é que a coisa tem se instalado, mas, realmente, doutor Rafael, não foi bem aceito pelos chamados sistemas de justiça. Perfeitamente. Doutor Liceumar, e essa prática de tortura e maus-tratos no Brasil e no mundo, isso é arraigado na cultura do ser humano? Qual que é o seu entendimento? Doutor Telho, é muito interessante nós buscarmos essa questão da tortura. Não é de hoje, isso é antigo. Se nós buscarmos no mundo, nós vamos ver desde lá do século XI, começa lá no século XI, que tem-se notícia realmente, mas isso é muito anterior, onde a questão da justiça ali era metafísica. Nós vivemos as questões metafísicas dos deuses, desde essa... Isso aí nós começamos a ver isso melhor lá em Platão, que escreveu Sócrates, né? E depois nós observamos isso exatamente nos diálogos de Sócrates. Mas, enfim, doutor, nós, que foi antes de Cristo, né? Mas, se tem notícia mesmo disso instalado a partir do século XI e do século XII, inclusive, isso permaneceu até o século XVIII, de forma, assim, baseado em situações esdrúxicas. Aquelas histórias, assim, de um camarada pega aí uma barra de ferro quente e sai com ela correndo e depois ele coloca ataduras na mão. Se aquela mão não tiver nenhuma inflamação, significa que ele estava falando a verdade. Então, é muito voltado para os deuses, para questões metafísicas, né? Mas, isso veio arrigado, porque de lá para cá, nós observamos que veio junto com o descobrimento do Brasil. Ou seja, em 1500, né, depois de Cristo, chega-se no Brasil, nós observamos aquela tortura aos escravos, torturas a quem, aquelas pessoas que, porventura, se apropriassem de alguma coisa dos portugueses, ou se apropriassem dos senhores, eram realmente torturados para poder dizer a verdade. Então, desde então, isso veio arrigado. E depois, nós tivemos, durante o período militar, né, doutores, talvez um dos pontos mais críticos da nossa literatura no que diz a questão de tortura. Mas não ficou por aí, né? Nós podemos dizer que a questão do período militar é apenas um trecho dessa história da tortura. Porque, na verdade, olha só, é muito interessante a gente dialogar sobre isso, porque quando nós observamos que o regime militar, ele não se desfez por uma interrupção alheia à vontade deles, mas por uma interrupção concedida ou consensual, Então, aos poucos, eles foram introduzindo uma mentalidade na chamada democracia, né, a democracia pós-militarismo, de forma que foram suavizando aquela ideia que nós tínhamos de tortura, mas ela continuou arrigada. Por que ela continuou arrigada? Porque, se vocês pararem para pensar, todos os nossos sistemas de segurança pública hoje, ela é voltada para um rito militar. Ela é voltada para um sistema militar. Quem é que primeiro apreende o cidadão em flagrante na rua? É um policial militar. E esse policial militar, por sua vez, ele faz a iniciação do chamado da persecução penal. Ou seja, ele é a porta de entrada da persecução penal. Então, doutor Itenio, eu posso dizer ao senhor que a tortura, ela está tão arrigada no nosso sistema jurídico, que ele, na verdade, passa a ser uma cultura, uma cultura já engrenada na nossa sociedade. Porque é muito interessante, doutores, a gente observar que a sociedade aceita bem a tortura. Ele aceita, ele aceita bem. A sociedade, de uma certa forma, aceita. Porque ele diz assim, olha, se o cara errou, ele tem que contar onde está o que ele roubou, o que ele furtou, ele tem que dizer se ele matou. Então, na verdade, a gente vê isso de uma forma que a sociedade aceita e esse aceite acaba permitindo com que o chamado sistema de justiça, o chamado sistema de segurança pública, continue a permitir a tortura no nosso Brasil. Muito obrigado. Nós vamos para um breve intervalo e retornamos no Instante. A NET tem a banda larga mais rápida do Brasil. É comprovado pelo Speedtest. Peraí, se a minha internet é mais rápida, eu vou ser a mais rápida no game? Por que não? É ultra velocidade. E a nossa live aqui vai ser um furacão! Sim, mas deixa o ventilador ligado. A gente só não faz cabelo voar. Ainda. Vem para a NET. Comprovada a mais rápida do Brasil. Para você. Multitela é lente. Olá, quero fazer um convite especial. Meu nome é Debrebo Carmo. Todas as quartas-feiras ao vivo aqui pela CMN Goiás, nós temos o nosso programa Metro 360 Graus. São 360 graus de notícia, informação, muito conteúdo para você. Nos acompanha aqui pela CMN Goiás. assista pelo nosso canal a cabo, pelo 24 ou 524, aqui pela NET, ou pela nossa plataforma de streaming. todas as redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Nos vemos lá. Grande abraço. Música Voltamos para o segundo bloco do programa Debatendo o Direito. Hoje falando sobre a audiência de custódia e os crimes de tortura e maus tratos, com a presença do doutor Liceomar Fernandes. Boa noite, doutor. Boa noite, doutora. Doutor, nós estávamos falando no bloco anterior sobre a prática da tortura no Brasil. Eu gostaria de saber se os mecanismos de combate à prática da tortura, se eles são eficazes. Doutora, é interessante a pergunta da senhora, muito bem posta neste momento, porque o que nós observamos é que me parece que o Brasil, assim como vários países também do mundo, encontra-se dificuldade para combater essa chamada tortura. Exatamente um pouco daquilo que a gente já falou, que o fato de estar arraigado na nossa cultura, às vezes não permite com que a gente elabore situações, elabore mecanismos adequados, porque, olha só, nós paramos, quando nós enfrentamos, surgiu a questão da audiência de custódia, como eu disse, já existiu uma repulsa ali. Agora, qualquer coisa que a gente caminhe nesse sentido, de ter um mecanismo adequado, nós não avançamos. Por que nós não avançamos? Exatamente porque os nossos, todos os nossos atores desse sistema de justiça, eles estão, de uma certa forma, comprometidos com essa situação de não avançar no mecanismo. Ou seja, os mecanismos hoje, eles são falhos. Ou seja, até a forma, para nós observarmos, as audiências de custódia, para a senhora ter uma ideia, elas não são levadas a sério, mesmo tendo hoje, nós temos praticamente duas resoluções do CNJ. Uma inicial, onde se iniciou, nós temos uma recente agora, que permite, em casos excepcionais, a audiência de custódia por videoconferência. E aí, mais uma vez, até essa última resolução, ela até nos traz uma preocupação ainda mais. Porque, a partir do momento em que abre-se uma oportunidade de uma audiência de custódia por videoconferência, mesmo que em tempos de pandemia, é uma porta fácil disso se prosperar no futuro, mesmo não em tempos de pandemia. Por quê? Porque acaba sendo mais fácil, sendo mais cômodo para o juiz, sendo mais cômodo para o promotor de justiça, para o sistema carcerário, que não terá, de repente, que levar o preso até a presença do juiz. Mas, então, nós observamos que existe aí uma falha nesse mecanismo. Esses mecanismos não estão hábitos, porque nós começamos, nós observamos desde a legislação, a legislação demorou-se ter no país uma legislação própria para combate à tortura. E essa legislação brasileira, inclusive, ela veio diferente das demais legislações que existem no país. Nos demais países, onde se tem a legislação sobre tortura, ela é mais voltada, como o agente da prática desse crime, os agentes públicos. No Brasil, eles meio que colocaram uma legislação mista, ou seja, não só o agente público, mas o agente privado também, como sendo um ator, ou seja, sendo um autor desse possível tipo de crime. Então, eu acredito que os mecanismos hoje são muito falhos, principalmente por quê? Porque falta questão legislativa e falta vontade. Quais são as consequências da tortura para a perseguição penal, doutor? Muito boa também a sua pergunta, doutor Rafael, porque, aliás, doutor Rafael gosta de colocar a faca no pescoço, né? Doutor Rafael, muito inteligente a sua ponderação, porque o que nós observamos? Nós sempre fazíamos o seguinte raciocínio, como eu já comecei a esplanar, nós temos lá na ponta um policial militar. Ou seja, nós temos um policial militar, ou nós temos um cidadão, ou nós temos a polícia civil. Então, se nós pegarmos hoje, a maioria das prisões realizadas, elas são prisões feitas de forma flagranciais. Nós fizemos um estudo, inclusive, na comarca de Goiânia, a respeito disso. Então, olha só, se houver lá nesse início, por qualquer um desses atores que faça essa prisão, se ela for, de uma certa forma, viciada, porque se ela traz uma informação que foi tirada do cidadão através de uma tortura, essa informação não é verdadeira, porque muitas das vezes ela vem em forma de confissão. Então, se nós temos lá, no início da persecução penal, essa informação viciada, o promotor, o delegado vai fazer um inquérito já viciado, esse inquérito irá para o poder judiciário consequentemente ali irá ser encaminhado ao Ministério Público, que fará a sua apreciação para oferecer ou não a denúncia, mas com aquela informação viciada ele vai oferecer uma denúncia, uma denúncia que já lhe é também viciada. E quanto da instrução processual, de tudo aquilo que já consta no processo, o juiz, não que ele terá a obrigação de ter aquela visão viciada, mas a tendência é essa. A tendência já é ter essa visão viciada. Por quê? Por que eu digo isso? Porque na maioria das vezes o próprio réu começa a ver, ou seja, aquele réu daquela ação e vítima de uma tortura, ele começa a ver que talvez a melhor forma para ele se desvencilhar daquele processo é realmente a confissão. Ele começa a ter isso na cabeça. E aí nós temos uma persecução penal viciada e consequentemente nós poderemos ter um inocente condenado. Eu sempre digo que eu tenho muito cuidado, eu como juiz, eu tenho muito cuidado com essa, com a persecução penal, principalmente as confissões, elas me chamam muito a atenção, mas nós temos, a pergunta do senhor é muito interessante, porque a partir do momento que nós seguimos esses raciocínios viciados, nós chegaremos a uma conclusão de repente, uma sentença penal condenatória, onde nós tivemos lá no seu nascedor o vício principal da condenação, ou seja, uma condenação antecipada e de forma injusta. Doutor Liceumar, nós temos notícias que o senhor fez uma pesquisa ampla sobre a efetividade da audiência de custódia e sobre a prática, isso no combate ao crime de tortura, quais são as principais impressões suas sobre essa pesquisa, o que você identificou como fatores de maior relevo, tanto positivo quanto negativo? Certo, realmente nós fizemos um estudo sobre a efetividade da audiência de custódia, olha só, nós fizemos um estudo empírico, um estudo na comarca de Goiânia, para os senhores terem uma ideia, a comarca de Goiânia, ela possui 78,14% de todos os flagrantes do estado de Goiás, ou seja, 78,14% das audiências de custódia do estado de Goiás ocorrem na comarca de Goiânia, então nós pegamos, nós fizemos um estudo de 2013 a 2015, isso especificamente no dia 7 de agosto de 2013 a 7 de agosto de 2015, nós pegamos todos os processos, os flagrantes desse período e chegamos à conclusão que houve apenas duas reclamações de tortura em Goiânia, depois nós pegamos de 2000 do dia 8 aliás, do dia 8 do 8, ou seja, 8 de agosto de 2015 até 8 de agosto de 2017, nós encontramos já 15 casos de reclamações de tortura, por que essas datas? Porque é exatamente dois anos antes da implantação da audiência de custódia e dois anos posterior. Então, o que nós observamos, a primeira impressão é de que houve uma explicitação maior, houve uma explicitação maior dos casos, ou seja, mais gente resolveu reclamar, mais gente reclamou de que houve tortura, que sofreu tortura durante esse período. Então, é importante, esse estudo foi elaborado, está, inclusive, no meu último livro publicado sobre a audiência de custódia e a fiatividade da audiência de custódia, então, para o combate aos crimes de tortura. Então, doutor, nós observamos ainda, nós estudamos esses 15 casos, durante dois anos estudamos esses 15 casos e o que nós observamos nesses 15 casos? que todos eles foram arquivados ainda no nascedor, ou seja, sequer, nenhum desses casos existiu nele denúncia feita pelo Ministério Público, ou seja, todos esses casos de que policiais teriam agredido, torturado, essas vítimas, elas ficaram sem sequer adentrar a porta do Poder Judiciário, ficou ali na parte administrativa de inquérito na polícia, inquérito nas corrigidorias das polícias militares, da polícia militar, da polícia civil e, consequentemente, arquivados lá no Ministério Público. Ok, nós vamos para um breve intervalo e retornamos no instante. Até já. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a saúde do homem, os cuidados, os riscos e como os hábitos de vida podem influenciar no bem-estar masculino. Seja por constrangimento ou até por excesso de confiança, os homens só procuram ajuda profissional quando os sintomas da doença atrapalham sua rotina. É muito importante que os homens após os 50 anos de idade procuram o urologista para fazer o exame de toque retal e de PSA. E aqueles que possuem parentes que apresentaram câncer de próstata, procure o urologista após os 45 anos. Muitos problemas de saúde dos homens estão ligados aos seus hábitos de vida. O trabalho, a família, a correria do dia a dia fazem com que não acabe sobrando disposição para cuidar de quem mais precisa, você mesmo. E o Sinta-se Bem fica por aqui. Até o próximo programa. Olá, meu nome é Caroline Souza, sou apresentadora do programa Criative. Eu quero te fazer um convite especial. Acompanhe o nosso canal CMN, canal metropolitano de notícia, e acompanhe toda a nossa programação, em especial o programa Criative, inédito, todas as quintas-feiras, às 15 horas, e as reprises, sábado, às 21 horas, domingo, às 18 horas. Tudo pelo canal CMN e também pelas nossas redes sociais. Será um prazer ter sua companhia. Voltamos para o terceiro bloco do programa Debatendo Direito, hoje falando sobre a audiência de custódia e os crimes de tortura e maus-tratos com o doutor Liciomar Fernandes. Doutor, eu gostaria agora que o doutor falasse um pouco para nós se as audiências de custódia, se elas são uniformizadas no Brasil, se acontecem sempre obedecendo aos mesmos critérios. Certo. Agora foi o doutor Larissa que deu aquela apertada, né, nessa questão da uniformização, doutor Larissa. É muito interessante, é muito interessante mesmo, e digo ao senhor, olha, não é uniformizado, né, nós observamos, são situações tão críticas que nós temos juízes, eu estou dizendo isso que uma certa vez, eu fui responder numa comarca, né, a determinação do tribunal e percebi que a juíza só, a colega só entrava na audiência de custódia, no momento ela só perguntava assim, o senhor sofreu alguma lesão, o senhor foi torturado, o senhor sofreu maus tratos, ele dizia não e pronto, se dizia sim, ela mandava levar ele imediatamente para fazer um novo exame corpo de delito, era só isso, porque tudo era o secretário que fazia antes, ou seja, nós não temos no Brasil um rito, embora o CNJ na sua primeira resolução traz todo o procedimento de como deve ser feito, de como deveria ser padronizado, inclusive existe um sistema a ser preenchido, o SISTAC, esse sistema, é um sistema do CNJ onde o juiz faz audiência, coloca todas as informações ali prestadas pelo conduzido, pelo flagranteado ali e coloca também tudo aquilo que o juiz perguntou, mas mesmo assim a gente vê sempre em cada parte do Brasil, em cada situação um rito diferente, uma forma diferente, na nossa pesquisa nós fomos capaz de ver audiência de custódia, em outros estados, fomos ouvindo, vendo aqui mesmo o estado de Goiás em diversos locais, com diversos colegas, a gente vendo as audiências feitas por ele, a gente via que cada um tinha um procedimento diferente, ou seja, não é padronizado, e se não é padronizado fica difícil de estudar, fica difícil de entender e até mesmo de buscar atender o principal objetivo da audiência de custódia, que hoje nós temos como principal objetivo da audiência de custódia é exatamente fazer aquela análise principal das circunstâncias em que o crime ocorreu ali e na verdade o juiz não pode adentrar ao mérito, mas principalmente para ele ver se realmente necessita de manter a prisão daquele cidadão e também ver a situação do preso se aquele preso ele não sofreu nenhum maus tratos ou sofreu tortura, então os principais eixos da audiência de custódia seriam esses dois e eu vejo que essa não padronização ela traz esse prejuízo aos principais objetivos da audiência de custódia. Perfeito. Doutor Isilmar, quais as principais perguntas que devem ser feitas pelo magistrado em uma audiência de custódia e qual que é o mote do magistrado em uma audiência de custódia? Explica um pouco para a gente. Certo. Então, Rafael, a primeira coisa que eu acho que o juiz na audiência de custódia tem que fazer e isso é muito importante em qualquer situação que o juiz tem que dizer para o conduzido ali para o preso não só lá no momento do processo quando tem ali a audiência de julgamento mas quando se fala em audiência de custódia eu acho que a primeira coisa que o juiz tem que dizer é o seguinte olha o senhor tem o direito de permanecer calado primeira coisa que eu acho que o juiz tem que dizer perguntar a ele se ele está representado por advogado ou se não está se ele não tem advogado se ele conversou com o defensor público se ele conversou com o seu advogado a partir daí a partir daí o juiz fará aquelas perguntas básicas da dignidade do preso quais são elas olha o senhor foi assistido na delegacia por um advogado estava presente um advogado o senhor teve a chance de dar um telefonema para sua família e dizer que estava preso o senhor o senhor durante a sua prisão durante a sua oitiva na delegacia o senhor foi ouvido na presença de um advogado então essas são as principais perguntas que deve ser feito e daí para frente começar aquelas outras perguntas de dizer o senhor foi agredido fisicamente por alguém no momento da sua prisão se ele responder que foi você pode pedir para mostrar esses sinais característicos de agressão seja de maus trato ou seja de tortura ele poderá o ofendido do crime suposto crime de tortura ou maus trato ele poderá te mostrar o juiz é exatamente a finalidade da audiência de escritório é isso é levar na frente do juiz do poder judiciário e o juiz fazer essa avaliação visual então essas perguntas doutor ao meu ver são as primeiras perguntas que devem ser feitas devem ser feitas ainda uma pergunta doutor muito interessante que eu acho que não pode ficar sem ser feita o senhor foi ouvido na delegacia por quem o senhor foi ouvido na delegacia pelo escrivão ou pelo delegado se ele disser assim foi para o delegado tudo bem agora se disser foi pelo escrivão foi pelo escrivão e o delegado estava presente porque o escrivão pode fazer pergunta mas essas perguntas tem que ser feitas se o delegado estiver presente então são coisas que o juiz vai buscando uma outra situação muito interessante doutor que eu acho que o juiz tem que buscar esse esclarecimento na audiência é o seguinte o senhor foi preso por quem? quem te prendeu? ah, foi o policial fulano de tal tá esse policial fulano de tal está aqui na sala porque às vezes acontece nesses rincões aí o mesmo camarada que prendeu ele está conduzindo ele ali na na sala na sala de audiência custódia então é uma das primeiras perguntas que você tem que fazer o juiz tem que fazer agora e se não tem que fazer outras perguntas ainda o senhor foi o mesmo policial que prendeu o senhor foi o mesmo que te conduziu para fazer o exame de corpo de delito porque como nós temos essa 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 defasagem de policiais às vezes o policial que fez a prisão é o mesmo policial que acompanhou ele lá no exame de corpo de delito e aí esse exame de corpo de delito também pode estar viciado? pode estar viciado por quê? porque o médico que às vezes vai fazer aquele exame de corpo de delito ele tem até medo do policial ele também tem medo do policial mesmo porque nós sabemos que esse policial geralmente às vezes é esse médico que vive lá no interior ele ele quem vigia a casa dele todo dia passa ali aquele policial então tem várias circunstâncias doutor né que o juiz tem que buscar mas o principal mote realmente que eu acho que o juiz tem que buscar e fazer perguntas inteligentes e exaurir buscar exaurir o máximo de pergunta é principalmente ver a situação essa circunstância que ele foi preso e principalmente ver se os direitos fundamentais dele foi realmente atendido se foi preservado porque pode acontecer de não ser preservado mas essas questões para mim doutor elas são as principais questões é lógico que tem muitas outras mas para mim são as principais perfeitamente nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já O GOIÁS O GOIÁS DENGUE aqui não É tanta sofrência Por causa de um mosquito Eu não aberto mais Viver nesse perigo Se a DENGUE é profunda Eu vou botar pressão Barulho de mosquito Não é hit no verão A DENGUE não pode virar hit no verão Além de se proteger do coronavírus Faça sua parte Não deixe a água parada E combate o mosquito Aedes aegypti Governo de Goiás IPTU 2021 A sua contribuição é investimento na qualidade de vida da nossa cidade É melhoria na infraestrutura Apoio à educação Saúde Segurança E mais bem-estar para você e sua família Faça o pagamento até dia 22 de fevereiro na rede bancária conveniada e garanta o desconto de 10% Não perca o prazo Se informe pelo portal da Prefeitura Alô você Quero fazer um convite para você acompanhar o programa Nação Futebol aqui na CMN Canal Metropolitano de Notícias Sinal 24 da NET O programa Nação Futebol De segunda a sexta Das 13h15 às 14h Adeus Vamos juntos Adeus Vamos sim Estaremos juntos com vocês Todos os telespectadores Aqueles que estão conectados com a gente aqui na Nação Futebol através da CMN 2021 2021 promete pessoal Venha com a gente Retornando para o quarto e último bloco Hoje falando sobre audiência de custódia e os crimes de tortura e maus tratos com o doutor Liceomar Fernandes Doutor Falávamos há pouco sobre 17 casos identificados desde 2013 onde o conduzido alegou ter sido vítima de algum tipo de tortura ou maus tratos Nesses casos qual é a providência que o magistrado deve adotar? Certo A primeira coisa que o juiz deve durante a audiência de custódia se houver alguma reclamação o juiz deve imediatamente determinar que seja encaminhado cópias desse termo de audiência para o Ministério Público O Ministério Público daquela comarca encarregado de fazer exatamente com atribuição pertinente aos crimes de tortura Geralmente existe lá uma promotoria especializada que trata disso Geralmente como é no interior é um promotor só Na capital geralmente existe um centro próprio para isso no Ministério Público e de lá o Ministério Público vai tomar as providências que entender necessárias Entretanto o juiz de imediato já pode tomar algumas providências Quais são essas? Primeiro se o camarada reclama o juiz vamos dizer assim quero ver o que o senhor tem algum sinal característico que nos mostra essa agressão se ele tiver o juiz vai ver vai mostrar o juiz vai olhar principalmente no exame corpo de delito dele se tem no exame alguma reclamação dessa natureza se não tiver se não tiver constatado no exame corpo de delito e o juiz perceber realmente que existe sinais de agressão o juiz pode determinar de imediatamente que faça um novo exame corpo de delito eu mesmo já fiz isso várias vezes no meu dia a dia como juiz criminal que fui durante muitos anos mais de sete anos eu fiz isso várias vezes ao perceber esse tipo de comportamento então essas são as mínimas situações você pode inclusive confrontar essa reclamação com outros fatos trazidos no alto de prisão em flagrante por isso que o alto de prisão em flagrante ele tem que vir antes de você designar a audiência do juiz designar do juiz trazer estar na presença do preso exatamente para que o juiz tome conhecimento de forma escrita do que aconteceu e exatamente o exame corpo de delito é uma das coisas que chama a atenção então basicamente as primeiras providências são essas e principalmente permitir que o advogado ou defensor também faça a sua apreciação ali faça as suas perguntas porque não é só as perguntas não é só o juiz que está obrigado a fazer perguntas o ministério pode fazer perguntas e os advogados também excelente doutor doutor liceumar no seu entendimento qual a principal falha do sistema de justiça no combate à prática de tortura e maus tratos pelo estado certo doutora é muito difícil você apontar uma causa principal mas eu poderia dizer que um dos principais problemas nossos hoje ele já ele é aquilo que eu já que eu cheguei a dizer que ele remonta de uma cultura de que aquela situação de tortura ela é uma consequência daquele mal que aquele cidadão de repente fez na sociedade ou seja se ele matou alguém por algum motivo tem que tirar dele essa confissão a qualquer preço ou se ele roubou ou se ele furtou então essa questão da tortura ela ela remonta a esses vícios esses vícios que nos traz desde como eu já disse desde da idade média né e ela nada não nos ajuda porque se a gente imaginar né que essa é em lato senso isso aí seria o melhor né imagina só é a tortura como uma forma de dizer olha não comete o crime é mas aí nós temos uma outra faceta né a justiça criminal né ela é qual é o principal objetivo dela do direito penal né é só criminalizar é só fazer com que seja repressivo e o restabelecimento desse cidadão na sociedade ou seja recuperar esse cidadão né então nós temos nós temos doutora essa dificuldade diríamos assim cultural hoje principalmente isso no combate por quê? porque de uma certa forma para a sociedade é muito bom que alguém sofra esses essas agressões porque de uma forma seria repressiva né e também ao entender é do do vulgarmente seria para ele aprender que ele não poderia cometer um crime porque se ele cometer ele vai ter que dizer a verdade da forma que o agressor entender que é a verdade perfeito doutora seu mar na sua opinião o que que poderia ser feito para que essa audiência é de custose custódia seja mais eficaz e eficiente com relação ao combate à tortura seja aí alguma algum ato do executivo do legislativo do judiciário o que pode ser feito para melhorar essa efetividade doutor doutor eu acho que é um conjunto de tudo principalmente de tudo que nós já falamos aqui mas principalmente de que esses atores do chamado sistema de justiça trabalhe de forma conjunta e coesa e que realmente leve a sério que essas audiências sejam realmente feitas de uma forma padronizada ou de uma e esse padrão tem que seguir uma regra acima do que é feito hoje e não da forma que é feito porque olha quando nós observamos o promotor de justiça chega e faz e não faz nenhuma pergunta o defensor não conversa com não entrevista com o flagranciado antes o juiz chega onde a maioria do ato já foi feito e faz uma ou outra pergunta então ele não busca aquele fio da miada deu no começo então assim a audiência de custódia é um momento é um momento em que dá para todos esses atores extrair muita coisa muita informação para o combate à tortura e como eu disse na nossa pesquisa nós podemos observar que houve já uma explicitação com a medida a partir do momento que essa explicitação seja maior e tenha realmente vamos dizer o empenho de todos os órgãos do Poder Judiciário de fazer o encaminhamento do Ministério Público de fazer fazer também a investigação porque o Ministério Público tem preceito constitucional para fazer isso e a polícia também faça e não seja corporativo porque às vezes existe uma situação corporativa e quando eu falo corporativo não é só a polícia pode ser o sistema todo esse sistema de justiça comprometido de fazer ali uma situação em que venha prejudicar todo aquele trabalho que hoje a gente já tem incorporado no nosso normativo jurídico jurídico do país mas principalmente doutor eu acho que cada ator fazendo o seu papel já existe legislação pertinente para isso o bastante basta aplicarmos ela de forma efetiva de forma que cada um esteja comprometido com o seu objetivo e com a sua forma de fazer justiça perfeitamente doutor Luciomar o tema é muito interessante até de certa forma polêmico mas infelizmente o nosso tempo é muito curto e limitado gostaria de agradecer a presença do doutor e dizer que o programa está de portas abertas para que o doutor possa voltar aqui oportunidades futuras para tratar sobre este tema e sobre outros temas então gostaria de agradecer e gostaria que o doutor falasse acerca a respeito do do seu livro de sua obra a efetividade da audiência de custódia no enfrentamento da prática de tortura dos presos em flagrante certo agradeço do Rafael pela gentileza pelas palavras esse livro é um dos meus livros que eu escrevi eu escrevo também literatura mas esse livro em especial ele é o coroamento ou seja a conclusão de uma pesquisa que eu fiz inclusive ela é ele é parte da minha dissertação do mestrado o mestrado que eu fiz sobre políticas públicas na Universidade Federal do Estado de Goiás no nosso nós temos aqui em Goiás um programa voltado de pró-graduação voltado para direito e políticas públicas então esse livro ele retrata é um pouco de tudo que nós falamos aqui exatamente dessa efetividade da audiência de custódia para o combate ao crime de tortura ou seja dos presos em flagrante ele traz realmente um estudo empírico uma pesquisa feita em Goiânia todos os presos feitos em Goiânia durante esse período de 2013 a 2017 um período de praticamente quatro anos um período grande que dá para a gente nós estudamos quase 50 mil processos nesse período se eu tenho uma ideia 50 mil flagrantes quase é muita coisa então é um nicho que nos permitiu fazer o estudo então eu recomendo a obra estou recomendo a obra e acredito que poderá ajudar os advogados no total de todas as pessoas que trabalham com direito os acadêmicos é uma obra feita na academia para a academia mas também para as pessoas que trabalham no dia a dia no direito e principalmente fazendo audiência de custódia ele nos traz uma prática também da audiência de custódia muito interessante e importante muito obrigado doutor gostaria de agradecer aos colegas de bancada e desejar a todos os telespectadores internautas uma excelente noite